Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje eu vim falar sobre a MP Trabalhista que está dando um zoom, zoom, zoom gigantesco aí por pessoas que não sabem da lei, por pessoas que estão sendo irresponsáveis ao criticar a medida provisória que o Jair Bolsonaro fez em favor, sim, dos empregadores que se nós vamos pensarmos de uma forma um pouco mais ampla, quando se ajuda os empregadores, é óbvio que se ajuda os empregados. O que aconteceu no dia de hoje? Ele teve que revogar o artigo 18, que era justamente o artigo que tratava da suspensão dos contratos de trabalho. Qual o problema aí? É que na verdade já haveria uma outra medida provisória e estipulando, sim, quais seriam os benefícios que o governo poderia suportar para auxiliar esses trabalhadores. E isso, então, para não ter mais pânico, essa crise midiática aí que a imprensa coloca e tem muita gente aí com necessidade de tirar as credenciais que está a equipe econômica do próprio governo Bolsonaro, já tentaram acelerar as pautas do jeito que eles pensam que são e não esperaram essa nova medida provisória que iria, então, normatizar as questões dos benefícios na suspensão dos contratos de trabalho que a gente teria que tomar. Por que isso está sendo feito? Primeiro, a gente precisa olhar o porquê. É fato, não é mais novidade nenhuma, que tanto o mundo inteiro, mas como o próprio Brasil, está parado grande parte da nossa força de trabalho, grandes setores aí estão inteirinho parados pela crise aí do comuna vírus COVID-19, ou sei lá o nome que você queira dar. Está parado. Como é que querem exigir de empregadores, empresas, o médio empregador, assim como o grande empregador, que ele suporte os riscos de não sabemos quanto tempo, então, que ficaremos em quarentena? E como suportar todos esses riscos com os encargos trabalhistas que existem, sim, e são altíssimos? Como fazer, então? O que o governo fez? O governo tentou dar uma saída para que os empregos fossem garantidos, para que as portas não fechassem em massa, para que não houvesse demissão em massa, porque a crise do coronavírus nós vamos passar. A China já passou, ela já está retomando, mas nós não podemos abandonar a economia, nós não podemos abandonar os empregadores. Você aí que é empregado, que ficou revoltado, que se sentiu desprotegido, falou, meu Deus, eu vou ficar sem o meu salário? Você não esperou, porque você caiu aí na pilha. Eu até te entendo como trabalhador, mas o que é preciso também a gente mudar? Porque nas relações de trabalho, sempre houve a interferência de sindicatos como o CUT, sindicatos como força sindical. Esses sindicatos, eles não necessariamente estão ajudando os trabalhadores. A gente sabe isso ao longo da própria história aqui das relações de trabalho. Então, essa medida era para que o empregador e o empregado pudessem, caso a caso, averiguarem quais eram as suas necessidades e não deixar oneroso demais para os empregadores, algo que depois redundaria o seu próprio fechamento, né? Redundaria ali que ele não fosse um posto de emprego, um posto firme de emprego. Então, seria algo imediatista, se a gente for pensar com esses olhos, que são olhos socialistas. Ah, o pobre do trabalhador. Gente, que adianta olhar para o pobre do trabalhador em três meses, em um mês, sei lá quantos dias que os empresários teriam aporte financeiro para aguentar uma crise com tudo fechado e tendo que pagar sua folha de pagamento sem nenhuma alternativa, seria muita crueldade, né? Muita crueldade, porque essa crise não é só no Brasil, essa crise é mundial. Então, o governo veio à frente, veio sim com uma medida justa que, além de deixar em suspenso o contrato de trabalho, o que significa isso? Que pelo menos os trabalhadores teriam a garantia ali de três meses do seu contrato de trabalho. Teriam os trabalhadores, então, também todos os direitos que são concedidos a eles. Então, não seriam suspensos, repentinamente, os outros benefícios. Então, para quem tem plano de saúde, para quem tem outras coisas. E não ficou dizendo que não haveria nada, não haveria nenhum resguardo. Pelo contrário, né? Mas agora vai vir essa nova MP, justamente aí para tirar essa lacuna, porque ficaram, não tiveram a paciência de esperar essa outra MP que veria de qualquer forma. Para dizer exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, que o governo federal vai usar o FAT, né? O Fundo de Auxílio ao Trabalhador para ajudar os empresários, dar uma parte ali dos salários. Conseguir manter ali pelo menos o mínimo, né? Então, é assim, pessoal. É preciso que todos entendam. Tanto os empregadores, quanto os empregados, quanto o pessoal do mercado informal, que no Brasil é grande maioria. Você tá chorando aí que você tá com a carteira de trabalho e tá nessa situação. Você tem que olhar para o seu irmão aí do lado, que tá chorando e que ele não tem a estabilidade que está, que a CLT oferece, por exemplo. Você tem que dar graças a Deus que é a lei que, contudo, você é celetista. Você está amparado pela CLT, porque grande parte da população brasileira não está, não, né? Ou ela presta serviço ou ela é do mercado informal. Então, não tem nenhuma garantia. O próprio empresário, se ele quebrar, ele quebrou! Ele vai perder, às vezes, o investimento de uma vida inteira e vai arrastar ali vários outros empregos, né? Porque as coisas no Brasil funcionam em cadeia. Então, quando você fecha um empregador, talvez você feche 30 outros que estão ali condicionados ao principal empregador, porque é assim que no Brasil funciona. É assim que as coisas são. Não adianta a gente ficar aqui achando que ia ficar todo mundo em casa e que não teriam consequências. Essas são as consequências de ter um Brasil parado, de ter um Brasil em quase completa inatividade. É esse o grande problema. E é preciso olhar também, porque só martelar um artigo 18 que foi revogado, então, virá de uma forma reeditada, mas já adianto que vai poder suspender os contratos de trabalho e já adianta, então, terá um auxílio do FAT e talvez estipule ali as margens. Eu não sei. Vamos ter que aguardar essa nova MP. Mas essa MP que ficou, que já está valendo, ela já traz antecipação de férias, uso de banco de horas, ou seja, uma flexibilização do que é realidade para que os empregadores sejam, sim, protegidos. É preciso a gente não ter mais aquele olhar comunista de que é proletariado versus burguesia, ou seja, empregadores versus empregados, que, na verdade, estamos todos no mesmo barco. O empregador, assim como o empregado, está sentindo golpe, está sentindo baque e nós precisamos nos unir, né? Primeiramente, assim, precisamos nos desenciliar das mídias que tentam traçar uma narrativa de que isso é injusto, não é injusto, porque se não tivesse essa medida provisória, que foi ontem publicada no Diário Oficial, o que seria aplicado seria o artigo 503 da CLT. Ele já existe, ele já está lá. O artigo 503 da CLT, ele diz o seguinte, ele diz que em caso de força maior, que é o que está acontecendo, o empregador, ele pode demitir pagando 25%, ao menos, né? Diminuindo 25% do salário do empregado, só que ele vai ser demitido com 50% somente das verbas recisórias, o que é muito pior para os empregadores. Então, para quem está criticando essa medida provisória, para quem está criticando, olhando, assim, com óleo de grandeza, algo que o governo está fazendo, caros, saibam que sem essa alternativa, o que vai acontecer é demissões em massa. E nesse tipo de situação que está enquadrado, sim, o artigo 503 da CLT, para os CLTistas, eles vão ser demitidos em massa, porque ninguém vai aguentar com tantos encargos trabalhistas, vão receber o seu último salário, 75% e as verbas recisórias, 50%. E o pior, vão ficar desempregados. O que é melhor? Você ficar empregado com as garantias, a suspensão do seu contrato de trabalho, com os benefícios amparados, esperando para ver se essa crise realmente vai passar e se ela passar, você ter o seu trabalho de volta. O que é melhor? Você mensure aí e você aí veja a capacidade do governo de segurar isso na unha com tanta oposição, com tanta torcida que nós vemos agora, que parece que a torcida está torcendo, inclusive, para que o vírus vença. Olha onde nós chegamos. Então, pessoal, é isso. Mais tarde, eu pretendo trazer aqui atualizações a respeito desse assunto, porque esse assunto ainda não parou. Eu pretendo também falar aí sobre os outros assuntos que estão em voga nesse dia, como, por exemplo, o que o Gilmar Mendes está tentando fazer, o que o Alexandre de Moraes já concedeu de suspensão da dívida do Estado, por exemplo, de São Paulo. Todas essas coisas precisam ser abordadas e eu farei vídeos assim, tento fazer vídeos rápidos para que possa informar e possa se multiplicar a informação com precisão, tá bom? Então, meu nome é Fabiana Barroso. Se você não for inscrito nesse canal, você se inscreva no meu canal aqui no YouTube e você ative os sininhos, porque eu vou ter muitas novidades. Eu estou acompanhando em cima do lance e nós vamos dizer as verdades. Doa o que doer, tá bom? Então, é assim, ainda não subo uma crítica ao Presidente da República, porque ele está ali junto com a equipe econômica, junto com o jurídico também, né? Apreciando. Eles tiveram muito trabalho para elaborar essa medida provisória e agora foi suspensa, parte dela revogada e agora virá uma nova medida provisória. Quem sabe hoje, amanhã, mas virá em breve, justamente para tratar da suspensão, sim, dos contratos de trabalho, só que de uma forma, então, já como deveria a outra MP. Entenderam? Então, desse jeito, eu acabo, por hora, me despedindo de vocês, mas dizendo para vocês continuarem aqui no canal, continuarem me acompanhando, porque eu trarei mais informações a respeito disso e dos outros assuntos com essa abordagem jurídica política, tá bom, pessoal? Presidente pra cima deles. Hashtag presidente pra cima deles. É esse meu recadinho por agora. Obrigada, pessoal. Até mais. Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!